Senhoras e senhores, bom dia. Estamos muito felizes que vocês vieram. Bem-vindos ao Teatro Municipal de Paulínia, sede do 19º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A presidência do tribunal e a comissão organizadora do evento sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Apresentando nossas desculpas pelo pequeno atraso no início desta cerimônia, queremos pedir a gentileza de que durante toda a programação sejam desligados aparelhos de telefone celular ou mantidos em modo silencioso, salientando que o evento será muito mais interessante com a atenção e presença dos senhores. Dando início à solenidade de abertura do 19º Congresso, convidamos as seguintes autoridades para a composição da mesa de honra. Sua Excelência, a desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Sua Excelência, o prefeito municipal de Paulínia, doutor Antônio Miguel Ferrari. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Luiz José Dezena da Silva. Sua Excelência, a diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Marines Correia de Serqueira César Targa. Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, doutor Marcos Bernadelli. Excelentíssimo senhor Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente daquela corte, doutor Manuel de Queiroz Pereira Calças. Sua Excelência, a doutora Maria Estela Guimarães de Martim, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, neste ato também representando o procurador-geral do trabalho, doutor Ronaldo Curado Fleury. A Excelentíssima Presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, juíza Noêmia Porto. A Excelentíssima Diretora do Fórum Trabalhista de Paulínia, juíza Cláudia Cunha Marquete. O Excelentíssimo Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juíza César Reinaldo Ofa Basile. O Presidente da Subsessão de Paulínia da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Dauro de Oliveira Machado. O Presidente da Subsessão de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Daniel Blinstein. O Sr. Coronel da Arma de Infantaria, Cláudio Boaventura Martins, comandante da Base Administrativa da Guarnição de Campinas da 11ª Brigada de Infantaria Leve, neste ato representando o seu comandante, General de Brigada, Luiz Cláudio de Matos Basto. Recebemos também o Coronel PM José Ricardo Trevisan Arantes, comandante do Comando de Policiamento do Interior 2, neste ato também representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Marcelo Vieira Salles. E a grata presença do doutor Edson Geraldo de Souza, Delegado-Chefe da Polícia Federal de Campinas. Neste momento, pedimos aos presentes que puderem se postem em pé, chamando a atenção de todos para a entrada do dispositivo de bandeiras, com os pavilhões nacional, estadual e municipal, que serão conduzidos pelo efetivo da Guarda de Honra da Guarda Municipal de Paulínia. Música 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 Da mesma forma, solicitamos a todos que permaneçam em posição honrosa para a execução do Hino Nacional Brasileiro, será apresentado pela Banda de Música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, sob a regência do maestro subtenente Tomé. Música 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 E aproveitando o privilégio da presença da Banda da XPSEX de Campinas, pedimos a todos que permaneçam em prontidão para ouvirmos a execução do Hino do Município de Paulínia. Música 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 Agradecendo a brilhante apresentação da Banda de XPSEX, despedimos-nos de seus integrantes com uma salva de palmas. Muito obrigado. Música Esse 19º Congresso renova o sucesso de sua iniciativa quando reunimos neste evento ministros, ministros, desembargadores, juízes, procuradores, empresários, advogados, sindicalistas, servidores públicos, estudantes, professores e representantes de todo o país, legitimando o Congresso por sua envergadura nacional. Nestes dois dias, teremos apresentações de renomados conferencistas que abordarão os mais relevantes temas do direito ao trabalho e a ele relacionados, cumprindo com o seu principal objetivo, propondo uma discussão ampla e qualificada acerca das relações de trabalho no país, com suas constantes mudanças e inovações e seus reflexos nos valores sociais e na dignidade do ser humano. Especialmente quando consideramos o tema maior desta edição, que busca promover um debate aprofundado sobre o futuro do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Desta forma, queremos agradecer a inestimável colaboração das entidades parceiras deste evento que tornaram possível sua realização. Inicialmente, queremos expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da General Motors do Brasil, da Samsung, da Honda, da Alfa Financeira, da Unilever e do Banco Santander. Também a inestimável colaboração da Cicubi Cocred, da Copercana, da Única, da TEL Telecomunicações, da Usina Bela Vista, da Usina Bazan, da Usina Colombo e da Cocam. E ainda, do importante apoio da Matsuda, da Cofco Internacional e da Unimed Campinas. Expressamos também nosso sincero reconhecimento pela gentileza do excelentíssimo prefeito de Paulínia e de toda a sua equipe, particularmente os servidores da Secretaria de Cultura e funcionários deste teatro, pela incansável dedicação. E, em especial, queremos agradecer a vocês, congressistas, por acreditarem neste evento e nos estimularem a fazê-lo cada vez melhor. A todos, nosso muito obrigado. O Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, quer também registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças. Os desembargadores que integram a corte do TRT da 15ª Região, na pessoa do excelentíssimo decano daquela corte, doutor José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Os desembargadores aposentados que presidiram a 15ª Região, doutora Eliana Felipe Toledo, doutor Renato Borato. E o excelentíssimo vereador de Paulínia, doutor José Carlos Coco da Silva. O excelentíssimo desembargador, Francisco Vicente Rossi, diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, aqui representando o magnífico reitor daquela instituição, doutor Germano Rigazzi Jr. Excelentíssimo senhor Wagner Robes de Daro, juiz diretor do Departamento de Interiorização da Associação Paulista dos Magistrados, aqui representando o presidente da APAMAGES, doutor Fernando Figueiredo Bartoletti. Excelentíssimo senhor Rafael Modesto Rigato, procurador do Estado da 1ª Seccional de Matéria Judicial, neste ato representando a Procuradoria Regional de Campinas. Doutor Roberto Paraíba de Arruda Pinto, que muito nos honra com sua presença, membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Nacional da OAB, aqui representando o seu presidente, doutor Felipe Santa Cruz. E também a grata presença do doutor Paulo Augusto Bernardi, presidente da Comissão de Relacionamento da Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, com o TRT da 15ª Região, aqui também representando o presidente da OAB Paulista, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. O doutor Ademar Silveira Palma Júnior, secretário municipal de Negócios Jurídicos de Paulínia. A senhora Malba Virginia Aragão, secretária municipal de Cultura de Paulínia. O doutor Cícero Luiz de Brito, secretário de Segurança Pública deste município. Doutor Carlos Alberto de Oliveira, gerente regional do trabalho em Campinas. Também nos prestigia a doutora Miriam Patrícia Previde, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Doutor Erase Suti, vice-presidente da Associação da Advocacia Trabalhista de Jundiaí. O tenente-coronel Wilson Cardoso Júnior, comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo. O capitão Rubens de Oliveira Santin, comandante da 4ª Companhia de Paulínia. O senhor José Aristé Pereira, presidente do Sindicato dos Servidores Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região. O senhor Elias Almeida da Silva, superintendente do Setor Público do Banco do Brasil. A senhora Cecília Helena Bonfim, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. O senhor Carlos Alberto D'Ambrosio, vice-presidente da Fecomércio, neste ato representando seu presidente, doutor Abram Scheinman. O senhor Francisco de Andrade Nogueira Neto, presidente do Sindicato Rural de Campinas, neste ato representando o presidente do sistema FAESP-Senar, doutor Fábio Meirelles. Doutor Afonso Arturo Neves Batista, vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, representando a entidade. Registramos e agradecemos também a presença e sua excelência, o diretor da Escola Judicial do TRT da 2ª Região, desembargador Sérgio Pinto Martins. Da excelentíssima senhora Maria José Biguete Ordonho Rebelo, desembargadora auxiliar da Corregedoria e conselheira da Escola Judicial do TRT de São Paulo. Doutora Maria Cláudia Daidoni, assessora da Escola Judicial do TRT da 2ª Região. A doutora Márcia Verigoli, presidente da Olhos Advogados do Brasil de Bauru. E o excelentíssimo senhor Lourival Ferreira dos Santos, desembargador presidente do TRT da 15ª Região no Bienio 2014 e 2016, neste ato representando a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Queremos lembrar que ontem, dia 5 de junho, celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Buscando conscientizar todos sobre a urgência deste tema, aproveitamos para chamar a atenção dos senhores para as bolsas adotadas na edição deste Congresso, cuja manufatura é feita a partir do reaproveitamento de lonas e banners descartados. Da mesma forma, participamos que nesta terça-feira próxima, dia 12 de junho, homenageia-se o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, cujo tema tem recebido um olhar extremamente atento do TRT da 15ª Região. Para a abertura oficial do 19º Congresso, ouviremos agora as palavras de sua excelência à presidente do TRT da 15ª Região, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Bom dia a todos. Eu cumprimento essa mesa, primeiramente na figura do senhor prefeito Antônio Miguel Ferrari, obrigada pelo comparecimento e obrigada por ceder essa casa para que a gente pudesse fazer esse evento tão magnífico. Cumprimento também meu querido colega de 15ª Região e que hoje nos honra lá no Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz José Dezena da Silva. Obrigada, ministro, por estar aqui conosco nessa manhã tão proveitosa. Minha queridíssima Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa, diretora da escola, minha amiga, minha colega, e que o brilhante trabalho incansável fez com que essa manhã, esses dois dias, pudessem acontecer. Parabéns pelo trabalho, marinês. Senhor Marcos Bernardelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas, obrigado, sempre comparecendo nos nossos eventos. Excelentíssimo senhor Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, o desembargador do TJ, que hoje representa o presidente Manuel Pereira Calças. Nossa querida Maria Estela Guimarães de Martim, procuradora-chefe do Ministério Público aqui da 15ª Região, também representando o procurador-chefe, doutor Ronaldo Curaldo Fleury. Minha querida Noêmia Porto, que está lá na pontinha, que acabou de assumir a Anamatra. Parabéns, juíza Noêmia, e que força para conduzir essa associação tão importante para todos nós magistrados. A juíza diretora do fórum, doutora Cláudia Cunha Marquete, obrigada. O senhor juiz César Reinaldo Ufa Basile, presidente da Amatra. O doutor Dauro de Oliveira Machado, presidente da Subsessão de Paulínia, da OAB. Nosso querido Daniel Blinkenstein, o presidente da Subsessão de Campinas, que também sempre nos honra, inclusive movimentando toda a agenda, né, doutor Daniel, para que pudesse compor a nossa mesa. Obrigada de coração pela sua presença. O senhor coronel da Arma da Infantaria, Cláudio Boaventura Martins, comandante da Base Administrativa da Guarnição de Campinas, da 11ª Brigada de Infantaria Leve, obrigada pela presença. Coronel da PM, José Ricardo Trevisan Arantes, obrigada. E, por fim, o doutor Edson Geraldo de Souza, o delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas. A todos, muito obrigada. Colegas desembargadores, juízes aqui da região, de todo o território nacional, e a todos que estão aqui participando deste congresso tão importante que se realizará nessa 19ª edição, nesses próximos dois dias. Caros congressistas, terça-feira passada, faleceu um agente de segurança desse tribunal, chamado Antônio Delfino. Suicidou-se. Perdemos um de nós. Gostaria que todos, irmanados na dor, e em respeito à família do nosso servidor, fizéssemos um minuto de silêncio. Gostaria que todos, irmanados na dor, e 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 na dor. Antônio, descanse em paz, e que Deus abençoe a todos. Mas a vida não é só feita de coisas ruins. Ela nos proporciona também momentos de muitas alegrias e conquistas, como, por exemplo, a realização desse encontro jurídico. Assim, dando início ao evento, eu cumprimento a todos com meu cordial bom dia. É com grande satisfação e muita felicidade que damos início ao 19º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho deste Regional da 15ª Região. Neste ano, a Comissão Organizadora, desafiada pelas transformações do mundo contemporâneo, globalizado e tecnológico, trouxe, para esses dois dias de estudos, diversas frentes de discussão sobre o futuro do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Se, ao longo da história, assistimos às muitas mudanças que revolucionaram economias mundiais, políticas públicas e privadas, e sociedades inteiras. Se, por conta dessas mudanças, novos paradigmas foram impostos às relações capital-homem-trabalho. Se, os grandes avanços tecnológicos alteraram a lógica da prestação do labor e da busca do direito, por que não nos anteciparmos às reflexões e indagarmos? O que queremos para o amanhã? De que forma queremos? O que é e como faremos para apaziguar as novas relações impostas pela modernidade? Como dizer o direito novo nas próximas décadas? Aliás, antes de respondermos a quaisquer indagações, é fundamental que se abram parênteses para dizer que nada pode ser construído, nada pode ser alcançado, nada pode ser efetivado sem a atuação da justiça do trabalho, instrumento essencial na pacificação e resolução dos conflitos das relações trabalhistas. É nesse ramo do judiciário que se promove a correta aplicação das leis laborais, dos direitos individuais, coletivos e sociais dos trabalhadores, e o equilíbrio necessário entre patrões e empregados. E não nos furtemos em dizer, é a justiça mais célere dentre todas. Em toda a cadeia do setor produtivo, é na justiça do trabalho que empregado e empregador encontram a necessária segurança jurídica para o desenvolvimento e crescimento de suas atividades. E não há como colocar à margem a importância da justiça do trabalho diante da modernidade dos novos tempos e variedades de forma de atuação profissional, pois nossa competência engloba, desde a Emenda Constitucional 45-2004, a análise e julgamento de casos que envolvem não só a relação de emprego, mas também a relação de trabalho. É sabido que vivenciamos um momento histórico no qual se faz necessário mostrar e deixar clara a importância da existência dessa justiça especializada à população brasileira, e em especial aos desavisados ou não conhecedores do nosso papel e protagonismo dentro do poder judiciário. Comunicação eficaz, apresentação de dados, transparência e eficiência serão nossa voz, serão nosso brado retumbante à nação brasileira. Aliás, senhores, deixemos claro e façamos conhecer àqueles que defendem a extinção desta justiça, que na última semana da conciliação, realizada entre 27 a 31 de maio, semana passada, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho contabilizou um bilhão, um bilhão, 149 milhões em arrecadações advindas de mais de 28 mil conciliações nacionais em cinco dias. Nesse cenário, o Tribunal da 15ª recebeu o título de destaque, mais uma vez, dentre os tribunais de grande porte, como regional que alcançou o maior número de acordos nas 4.357 audiências de conciliação, com um desempenho de 35,4 de efetividade, que representam mais de 223 milhões pagos aos reclamantes das mais de 12 mil audiências realizadas. Sinto-me, portanto, orgulhosa de fazer parte deste ramo da justiça e muito honrada em presidir um tribunal que, a despeito das dificuldades orçamentárias e financeiras da falta de recomposição de sua força de trabalho em muito defasada, ano após ano, vem se destacando por apresentar os melhores resultados em benefício da pacificação e dos que se socorrem das nossas atividades. É dentro deste universo que nos voltamos a este conclave, que é referência nacional, para dizer que continuamos preocupados em fazer mais e melhor e que, para tanto, precisamos nos enriquecer de novos conhecimentos. E não foi à toa que, neste ano, a comissão organizadora pautou sua programação com debates de alto nível, com temas atuais e palpitantes, convidando ministros, desembargadores, professores doutores nacionais e internacionais e juristas consagrados, que, com suas brilhantes apresentações e sábios conhecimentos, nos auxiliarão no aperfeiçoamento de nossas atividades como magistrados, juristas e estudiosos. A indústria 4.0, a saúde mental do trabalhador, a atuação dos sindicatos, os novos formatos de contratos de trabalho, o trabalho rural e a transcendência serão matérias de profundos pensares dentre nós, nesses dois dias. Esperamos, com isso, preparar os operadores do direito para o amanhã que está aí, que é hoje, né? Que mexe com a zona de conforto e que nos invoca para um olhar dialético e diverso sobre o trabalho e as relações do trabalho-emprego, empregado-empregador. Aproveitemos, portanto, este momento de efetiva atualização dos conhecimentos. Gostaria de agradecer, desde já, aos membros da comissão organizadora, que foram incansáveis na busca do que há de melhor em conteúdo programático e expositores. Além da comissão organizadora, não poderia deixar de externar a gratidão à escola judicial e à coordenadoria de comunicação social e suas respectivas equipes pela sempre impecável organização do evento. Agradecer a parceria exitosa, sempre muito exitosa, com a Prefeitura Municipal de Paulínia e sua Secretaria de Cultura, que desde 2008 nos cede este magnífico espaço do Teatro Municipal para a realização do conclave. agradecer também ao Instituto Jurídico e Incentivo de Direito Social, o INGEEDS, pelo apoio e participação efetiva nos nossos eventos institucionais. Faço questão de agradecer, e pessoalmente, aos patrocinadores, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Financeira Alfa, Banco Santander, Samsung, Honda, General Motors, Unilever, Cicobi Cocred, Copercana, Única, Usina Bela Vista, Usina Bazan, Telefônica Telecomunicações, Matsuda e Cófico Internacional, sem os quais este evento, certamente, não teria sido possível. Agradecer, sobretudo, a todos aqui presentes, que acreditam na justiça laboral e que não se furtam em conhecer mais o direito e o processo do trabalho, com vistas aos melhores desempenhos para si e para a sociedade brasileira. O meu muito obrigada de coração e o desejo de um excelente congresso a todos. Muito obrigada. Aplausos Teremos agora as palavras da excelentíssima diretora da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargadora Marina Inês Correia, de Serqueira César Targa. Gente, quebrando completamente o protocolo, eu quero um bom dia sem preguiça. Show soninho, é lindo vê-los aqui de cima, é emocionante realmente, eu estou muito emocionada. Portanto, bom dia. Bom dia. Muito bom. Queridíssima presidente Gisela Rodrigues Magalhães Araújo Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os meus colegas magistrados da 15ª e de outras regiões. E são muitos os magistrados do Brasil presentes, o que a Escola Judicial agradece, bem como a todos os operosos servidores da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo ministro Luiz José Dezena da Silva, meu colega de concurso. Na pessoa de quem cumprimento todos os palestrantes que já nos honram com suas presenças e trazem muito prestígio a este evento. Cumprimento o senhor prefeito municipal de Paulínia, Antônio Miguel Ferrari, que muito generosamente, assim como sua Secretaria de Cultura, nos permitiram realizar este evento nestes dias 6 e 7, aqui neste maravilhoso teatro. Cumprimento os senhores procuradores do trabalho e os servidores e estagiários da combativa procuradoria, na pessoa da doutora Maria Estela de Martim. Cumprimento todos os advogados e estudantes de direito, nas pessoas do doutor Daldor de Oliveira Machado e Daniel Blickenstein, amigos de longa data. Cumprimento todas as demais autoridades que muito nos honram, mas cumprimento, sobretudo, todos, todos os presentes. É a presença de todos vocês que traz brilho e indica a importância que tomou este evento no cenário jurídico nacional. Trata-se do maior congresso de direito do trabalho e processual do trabalho realizado no país, já em sua 19ª edição. As coisas irrelevantes, repetitivas ou comuns não duram, como todos sabem, mas as importantes que têm credibilidade, que marcam a educação e o crescimento das pessoas, perpetuam-se naturalmente e assim é este congresso. Neste momento, estou aqui como diretora da escola judicial. O que é uma escola judicial? O artigo 93 da Constituição Federal, dispositivo longo e detalhado, que disciplina o ingresso e a promoção do magistrado na carreira, prevê que, ao ser admitido, o magistrado passa um período em escoso judicial e, posteriormente, esteja em perene processo de aperfeiçoamento em face da relevante função que desempenha. Da realização do processo de constante aprendizado depende, por exemplo, a promoção por merecimento do magistrado. Como se dá esse processo de inserção na carreira, hoje, na prática, para a magistratura do trabalho? A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Enamate, existente junto ao TST, promove a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados. ao ingressarem na carreira, os magistrados escolhem um regional, mas permanecem por 30 dias lotados na Enamate, onde realizam a etapa nacional de formação profissional, que é complementada com mais 60 dias de estudos na escola regional. A Escola Judicial do TRT da 15ª, que hoje tenho a honra de dirigir, faz parte desse sistema, é responsável pela formação inicial regional e continuada dos magistrados, e pela formação inicial e continuada de todos os servidores e estagiários do Tribunal da 15ª região. E a IJUD da 15ª é e sempre foi referência nacional. Foi uma das precursoras dos cursos de formação inicial para magistrados, quando nem se pensava em um curso nacional. Foi das primeiras a ter sistema de tutoria, acompanhamento realizado por magistrado mais antigo, dos ingressantes na carreira. foi das primeiras a realizar grandes congressos em parceria com o regional, tanto de direito do trabalho rural, o que remonta ao ano de 1993, quanto este de direito do trabalho e processo do trabalho, cuja primeira edição se deu em 1999. Com essa explicação e registro, parabenizo efusivamente a todos os ex-diretores da IJUD que me antecederam. Escola que, nesses 28 anos nos quais estou na carreira, iniciada como juíza substituta em 14 dos 6 de junho de 1991 e emblematicamente, tendo eu tomado posse como desembargadora neste teatro, juntamente com os meus colegas Fábio e Edson, no dia 9, desculpe, em 5 dos 6 de 2014, portanto, ontem fez 5 anos, esta escola participou intensamente da minha formação pessoal e profissional. E por que uma escola judicial, juntamente com um tribunal regional, dedica tanta energia à realização de um congresso? Sim, colocar essa edição do congresso no ar com mais de 1.200 pessoas neste plenário e professores da grandeza daqueles que discorrerão para os senhores implica em muito trabalho. Primeiro, estas 18 horas que teremos juntos contará para os magistrados presentes como período de formação e segundo porque inovadores que somos e sempre fomos, podemos e devemos como as universidades compartilhar conhecimento. queremos ser luz nesse período de sombra que vivemos, neste período no qual a palavra reforma passou a ser a panaceia para todas as coisas, enquanto, como todos estamos convictos, a única possibilidade de transformação se dá pela educação. Se reformas são necessárias e talvez sejam o mesmo, elas apenas deveriam ser implementadas com muita responsabilidade e depois de vastamente discutidas e votadas por um congresso sério, ético e empenhado no bem-estar social. Ao contrário, o que vemos é uma crise da democracia pelo enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como nos ensinam os professores da Universidade de Harvard, Levitsky e Ziblá, no seu fundamental Como as Democracias Morrem. Lentamente, desestruturam a justiça do trabalho, meramente impedindo-a de contratar juízes e servidores, estrangulando o seu orçamento. Ainda assim, e apesar dos percalços, tanto o TRT da 15ª quanto a SUEJUDE desempenham muito bem o seu papel. Somos um tribunal de ponta, o mais produtivo do país, um tribunal com decisões emblemáticas e que devolve para a sociedade resultados expressivos. Somos também uma escola de ponta e queremos compartilhar o conhecimento que produzimos. Escolhemos discutir neste Congresso as transformações do mundo do trabalho, do direito do trabalho e os caminhos da justiça do trabalho para a qual desejamos cada vez mais espaço e vida longa. Quem discute, aliás, sua extinção ou mesmo sua incorporação à Justiça Federal não conhece as dimensões dessas instituições e suas respectivas relevâncias. Se alguém tem dúvida de que as transformações do mundo do trabalho estão aí para nos desafiar, pensamos na modificação que o Uber propiciou. Por um aplicativo instalado em um smartphone, eu chamo um transportador em qualquer lugar do mundo. A empresa não conhece esse trabalhador, que também a ela se ligou pelo mesmo canal. O professor Yuval Noah Harari, aquele que escreveu Sapiens, Omudeus, e há pouco nos brindou com seu livro 21 lições para o século XXI, que recomendo fortemente, nos recorda que o excesso de conteúdo a que estamos diariamente expostos nos inunda de desinformação. O que me interessam os problemas do Neymar ou as escolhas da Bruna Marquezine? Digo para os jovens que estão aqui o seguinte, acostumem-se a carregar um livro na bolsa ou na mochila ou em um e-book nos seus smartphones. Leiam em todo tempo livre. Está no ônibus? Leia. Na fila do supermercado? Leia também. Vocês já fazem isso, mas absorvendo desinformação. Aprendizado não é algo que se adquira do dia para a noite e certamente não é a consulta ao Insta ou ao Face que irá propiciá-lo. Mas o professor Harari propõe no seu livro um grande questionamento. A inteligência artificial, o aprendizado da máquina e a robótica estão certamente mudando e vão mudar todas as modalidades de trabalho. O problema é a consequência disso. Hoje, neste momento, não estamos conseguindo inserir pessoas no mundo do trabalho, mas em uma ou duas décadas, o que ocorrerá? Conseguiremos que a automação gere novos empregos e maior prosperidade para todos? Ou bilhões de pessoas vão se tornar irrelevantes, descartáveis, economicamente redundantes? Eu não sei do futuro, mas vejo o presente. Li o também relevante livro do professor Ricardo Antunes, aqui da Unicamp, que nos brindará com sua simpatia e sua inteligência. Esse livro se chama O Privilégio da Servidão. Vejo todos os dias nos processos que julgam, sim, porque não estou afastada da jurisdição, e nas informações que recebo, o desalento daqueles que sequer constam dos índices de desempregados do Brasil, porque não procuram mais emprego. Vejo a pobreza do mundo e me preocupo com a exclusão social. Digo aos senhores o seguinte, a justiça do trabalho nunca foi tão importante e, sem ela, já teríamos uma avassaladora convulsão social. E essa dúvida eu não tenho. Força à justiça do trabalho, que afastemos dela qualquer possibilidade de enfraquecimento, porque o seu enfraquecimento representa, certamente, o enfraquecimento da democracia. Traga-nos a inteligência artificial ou um mundo melhor, ou a exclusão total de milhões do mundo do trabalho, uma coisa é certa, precisaremos mais e mais de uma justiça célere, efetiva e fortalecida. Bem-vindos a este congresso. Bem-vindos ao mundo da educação. Que as discussões aqui realizadas povoem de dúvidas as nossas mentes. São as dúvidas que nos farão buscar outras perspectivas e, portanto, mais conhecimento. Que assim seja. Agradecendo uma vez mais a prestigiosa presença das autoridades que integraram a nossa mesa de honra, anunciamos sua dissolução quando, na sequência, daremos início à programação com a apresentação da conferência de abertura. Até já. Tchau. Tchau.